Ela sonhou ouvindo eu falando das cartinhas. E uma mulher me dava iogurte com um morango, numa xícara bem pequena. E eu pegava e picotava todinho e cortava num envelope, verde, brilhante e lindo. Você cortava o morango, era? E colocava num envelope das cartinhas. Interessante esse sonho, né? É que tem uma ligação entre eu e você, né? Essa ligação já é antiga, ligação espiritual, né? Eu picotava a carta e colocava neste envelope, verde e brilhante. Será bom, pastor? Acredito que é bom. É. Esta mulher que te dava iogurte, né? Iogurte é doce, mas é leite, né? O leite está ligado à alimentação, ao prazer, à emoção boa. Mas o iogurte é doce, então é emoção forte. Aí você pegava a carta, picotava todinho. O morango está ligado aos sentimentos bons do coração, né? E aí você picotando a carta e colocando dentro de um envelope verdinho, né? Eu não estou pegando bem o sonho, né? Ok? É. Carta, eu falando sobre as cartas. Eu picotava a carta para depois que eu tomava iogurte com morango. Essa xícara é minha na vida real. É. Aí tem alguns detalhes, né? Xícara pequena é situação apertada, né? É. Copo grande, situação abundante. Né? É. Aí o iogurte, o leite está ligado a sentimento. É. O iogurte, sentimento forte. Pode ser bom e pode ser ruim. Mas aí o que dá o tom do sonho, né? É o morango. O morango é muito bom nos sonhos. Trata-se das emoções do coração. O morango está voltado ao coração e sentimentos. Né? Aí você bebia. Né? Aí você pegava a sua carta, picotava todinho e colocava dentro do envelope verde. O envelope verde é a esperança, né? Que cortava a carta com faca grande. Colocava a carta dentro do envelope. Ah, com faca? É. Pode ter sido um sonho de lua, que a gente está na lua cheia, né? Mas o fato de você cortar a carta com faca não é bom, não. É. É. Possivelmente você tenha cuidado com seus sentimentos, né? É. Sentimentos. Aí o que nós podemos identificar é a xícara pequena. Xícara pequena. Tem xícara pequena, bom. Mas na maioria do caso, copo, xícara pequena, significa sufoco, situação sufocante. Né? É. A faca não é bom. A faca é bom quando está cortando alguma coisa, né? Mas cortando carta, não é para cortar carta. Né? Agora o morango é muito bom. Então aí o sonho se torna muito enigmático. Né? É. Então isso mostra, você tem que ter cuidado com seus sentimentos, para não colocar tudo a perder. A carta que você estava, picotou e botou dentro do envelope, talvez, numa situação de raiva, a pessoa ter um pacto, uma admiração, é por causa de uma besteira, acaba com tudo, né? Né? É. É muito enigmático. Esse sonho aí da xícarazinha de iogurte pequena, não é bom. Porque mostra situação de sufoco, aperto. Aí entra o iogurte, né? O leite está ligado a sentimento, o iogurte está ligado a sentimento forte. Né? É. Aí você bebia. Então sentimentos fortes. Tem que ter cuidado com briga com o marido, né? É. Briga com o marido, ou briga com alguém. E às vezes a pessoa, né? Ou seja, essa parte de você cortar a carta com faca, pode ser quebrando algum pacto, quebrando alguma aliança, por causa de besteira, né? É. Está entendendo? É. Aí, por causa de uma besteirinha, às vezes a pessoa, né? É. Então, o sonho é muito enigmático. O morango é bom. Você sonhar comendo morango é bom. São sentimentos do coração. Morango é sentimento ótimo. O iogurte é sentimento forte. Então, se somar iogurte com morango, então é um sentimento forte do coração. Né? Mas a xícara pequena não é bom. Xícara pequena, copo pequeno, está ligado à situação de aperto. Né? É. Eu estou estressada mesmo, pastor. Faz tempo. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Estressada por quê, mulher? Bem, a gente fica, né? A gente é humano, né? A gente é juju. O quê, rapaz? Juju. É juju humano. Então, o sonho está aí, ó. Você está estressada. Cuidado não quebrar nenhum pacto ou atingir o marido ou brigar com ele por causa de besteira. Essa faca aí, você cortando a carta, é você desfazendo alguma coisa que você fez de bom. Talvez o pacto, talvez uma oração, né? Aí você sonhou com o eu falando sobre as cartas. Então, esse moído aí todo deve estar ligado à questão espiritual. Você é ligado ao nosso ministério, né? Então, é. É ter cuidado, assim, para casal briga, né? Todo casal briga. Agora, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira para que não haja um problema maior, né? Então, assim, às vezes por causa de uma besteira. Uma besteira. Eu já vi muito isso. Às vezes a pessoa está tão abençoada, mas por causa de uma raivinha. Uma raivinha. Aí o cara não atende alguma coisa. Aí a pessoa já desfaz tudo, quebra tudo, joga tudo no mato, né? O sol não se pôr sobre a nossa ira. É isso. É a gente irá brigar, falar até algumas besteiras, mas não deixar a coisa descontrolada, né? Então, a xícara pequena sufoco, o iogurte é emoção forte, o moranguinho está ligado ao coração, a sentimentos do coração, né? E aí você cortando a carta com faca não é bom, não. Então, cuidado com briga, briga com o marido, para não desfazer nenhum pacto com ele, entendendo? Talvez eu apareci no seu sonho te avisando. A mulher tem direito de ficar estressada, o marido também tem direito de ficar estressado, né? É, mas o outro, quando um estiver quente, o outro tem que estar frio, senão pega fogo tudo, né? Então, talvez seja isso, tá bom? a xícara pequena, o iogurta, iogurta? É, iogurta. Iogurte, né? Os derivados do leite, né? Os derivados do leite são derivados das emoções. E é? É, Maria. É. Ok? Então, calma. O sonho não mostra nada agressivo, nada ruim, mas mostra a pessoa desfazendo alguma coisa, cortando carta com faca, desfazendo alguma coisa que devia estar feita, né? É. Então, calma. Calma um pouco, é o seguinte, a gente não tem tudo o que quer, mas deve amar tudo o que tem. Rapaz, eu não tenho um prédio de Dubai, eu não tenho califa, o califa tem um quilômetro e pouco de altura, eu tenho minha casinha, mas glória a Deus pela casinha, né? A gente tem que olhar o que tem, não o que não tem, né? Controlar o mundo, a gente não controla, nem você, nem eu, a gente controla o mundo. O mundo é cheio de lero-lero, né? É. Tem que ter cuidado com essa ação de cortar a carta com faca, né? É. A faca no mundo espiritual, ela é muito perigosa, né? É. Olha a faca! É. Então, preste atenção na questão, né? É. Agora, o envelope era brilhante e lindo, verde, né? Aí você jogava tudo dentro do envelope. Olha aí, é enigma demais, né? Mas eu acredito o envelope é bom, verde, brilhante, esperança, né? Mas cortar a carta com faca não é bom. Então, tem que somar os dois. Eu acredito que seja a questão emocional, porque tem leite, tem iogurte. Você está me entendendo? Hã? É. Então, calma. É. Calma. Evitar brigas. E tem mulher que gosta de brigar. Já houve mulher que ficou com raiva de mim porque vivia brigando com o marido e eu disse, não briga não, mulher. Eu brigo. Põe briga. Né? É. Porque eu sou bruto, mas a gente é bruto mesmo. Mas a gente tem que ter um limite, senão a gente estoura. Estoura. Ou morre de raiva, né? Eu acredito que isso tem alguma coisa a ver com brigas. Confusão, estresse. Calma. Tudo vai dar certo. Tá? Tudo vai dar certo.